Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E menina, eu vim dar uma descolorida no cabelo. Não sei como vocês estão, gente, nesse final de ano, pós-pandêmico, ainda pandêmico, tá rolando uma epidemia aí de gripe que eu peguei, fiquei doente, aí eu fui bem no finalzinho, na reta final, peguei um gripão, menina, tô com pulmão fraco. Aí não sei mais de nada também, de ano que vem, o que vai ser, o que não vai ser, só sei que eu tô assim, há 30 dias de completar 30 anos. Comecei a namorar, menina também, nossa, a vida tá muito louca, a vida, fui pra Bahia, voltei. E aí, menina, me deu um negócio de descolorir o cabelo, dá uma mudada, fica loura pra variar. E eu tenho esse negócio que eu gosto de marcar no meu cabelo uns processos da minha vida, e aí eu acho que eu tô num processão aí da minha vida, um momentão, assim, uma cambalhota, sabe, pra um outro momento. Aí é muito tempo que eu não mexo nesse negócio de pintar cabelo, não sei quem me acompanha aqui há um tempo já, eu comecei nessa internet descolorindo cabelo, foi fazendo uma franja, uma maquiagem, uma franja, depois uma descoloração. Então descoloração, minhas raízes aqui nessa internet também. Só que eu não pesquisei muito nada, entrei numa lojinha de coisas de cabelo, comprei, falei, moça, qual que é o melhor descolorante? Ela é esse? Eu falei, então vou levar dois deles. Qual que é o melhor água oxigenada? Ela é esse aqui, ó, e aí levei tudo que a nossa indicou, eu não me lembro mais a proporção, sei que eu comprei aqui, ó, água oxigenada de 40 volumes, pra abrir, adorar de abrir, descolori uma vez só, o máximo que eu conseguir. Mas eu conheço meu cabelo, gente, eu pra platinar preciso de duas descolorações. Mas vamos tentar numa só, vamos ver se faz. Esse descolorante aqui diz que abre sete tons, eu queria um que abre-se nove, mas não tinha. Vamos ver, gente, eu acho que não vai dar pra platinar dessa vez, não, eu acho que eu vou ficar loira. Então, como eu achei que eu fosse ficar meio loira, já logo comprei o quê? Um tonalizante loiro. E aí vou mudando a Maria Braga, gente. Aí fiquei pensando aqui, se eu já não fazia logo um recortadinho aqui, deixava o topinho preto, pintava de azul. Sabe? Eu tô com isso na cabeça também, fui mexendo minhas coisas anticas de cabelo, tinha um monte de tinta lá, que tá mais ou menos dentro da validade ainda, dá pra usar, eu acho. Então, tudo mais eu vou meter o loira, qualquer coisa, eu vou meter um azul por cima depois, logo em breve. Esses são os planos. E aí já tô aqui com a minha brusinha de descolorei cabelo, já arrumei aqui um pote de maionese, que eu tava sem potinho, pincel, não falta nessa casa, tem um monte, ainda comprei outro ontem à toa, eu tô com com a pincel agora, e aí eu não lembro a proporção pra fazer o descolorante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou assistir um vídeo meu, porque eu tinha tudo documentado de como que eu fazia. Isso que eu fiz. Tutorial de como descolorei a sua raiz do seu cabelo. Ai, mesma energia. Não mudei nadinha. Por que eu não faço mais essas coisas, né? Eu ia comprar a luva, mas tava 10 reais a luva. Aí eu falei assim, não. Ah, então é isso. 40 minutos de descolorante. Eu acho que eu vou começar atrás, porque é mais cabelo, e eu acho que ele demora mais pra descolorir. Depois eu vou pra frente. Ai, tô nervosa, tô ansiosa, tô meio... Ai, meu Deus. Então vamos lá. Uma medida de pó. Cada medida de pó, duas medidas de água oxigenada. Então já vou colocar logo duas medidas de pó, pelo menos. Um bagulho inteiro desse é duas medidas de pó. Quatro medidas de água oxigenada, vamos ver se dá. Ixi, deu três só. Mas eu falei pra lembrar, moça, você acha que duas dá lá? Não, duas dá, com certeza. Bom, deu três medidas de água oxigenada pra uma medida de pó. Eu vou fazer nessa proporção, pra conseguir fazer meu cabelo todo. Misturar aqui no potinho de maionese. Vou tentar ser rápida. Eu vou dividir aqui na metade a minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Vamos na carinha, coragem. Agora não tem mais volta. Não, não tem. Eu poderia lavar agora e teria a volta. Mas tô querendo fazer isso, então... Então vamos. Ai, vamos de descaleração intuitiva. Ai, meu Deus. Vamos despregar pra cá, despregar pra cá. Tá dando pra captar o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo é totalmente no tato. E pode ser que você esteja ficando uma mosca. Eu não tô nem vendo, mas eu acho que tá bom. Depois eu dou um passadão geral. E agora é momentos de silêncio, tensão. E tem que ser rápida também. Lembrei de um ponto muito importante na época que eu pintava o cabelo. Eu sempre tinha um espelho na frente e na trás. Sabe, gente, mas como que eu fazia atrás? Tinha um espelho na frente e na trás. Eu tô com medo desse descolorante não dar, menina. Porque eu tenho muito cabelo. Chante que eu devia ter levado pelo menos mais uma água oxigenada. Medo, gente, de não dar. Imagina até que chegar na loja com o cabelo metade descolorido. Eu queria ter que evitar esse tipo de contradimento no dia de hoje. Eu imaginei que descolorir cabelo curto era mais fácil. Eu tô achando que me enganei. Tão difícil que nem cabelo comprido. Ai, gente, a loja tá chegando. Afinal das contas, super deu um bagulho só de descolorante. Olha isso, já tá abrindo tons. Menina, arde a mão? Eu ia comprar a luva, mas tava 10 reais a luva. Aí eu falei assim, não. Ai, já tô gostando do resultado. Vou passar agora aqui no raspadinho. Mamets precisa de bem mais pó. Vamos morar com a cara. Ó, terminei de passar em tudo. Eu acredito que eu passei em tudo. Vou confiar que não tem buracos. Não vai ter buracos. Vou confiar que tá muito bem passado. No final das contas, um deu. Então eu vou deixar só um sachê de pó, um sachê de água oxigenada de 40. Cobrir o meu cabelo todo. Aí, se eu lavar e achar que precisa de outra descoloração, eu vou descolorir de novo, gente, porque eu sou dessa. Então eu vou tacar um plástico filme na minha cabeça. Primeiro eu tenho que ver se ela tem. É, não tinha plástico filme, mas tinha sacolinha plástica. Vou só cortar aqui as argolas. Isso aqui serve pra toca de banho também, hein, gente? Se vocês esqueceram, eu tava viajando. Esqueceu a toca de banho, ó. Sacolinha plástica, pó, cabelão. Aí as argolinhas que você cortou, amarra. Ó, isso aqui já fiz muito. É, toca de banho improvisada. É que dá pra usar uma viagem inteira essa toca de banho. Ó, tem que bater. Temos. Hoje tá calor, é bom descolorir cabelo no calor. Ele descolore mais quando tá no calor. Aí a gente já dá aquela abafadinha e já bota também a toalha pra ajudar a abafar mais. Vou lavar essa mão, que nossa senhora, gente, acabei com a minha mão. Eu já pego aquela toalhinha, bota. Ficou bem linda esse pé, eu vou aguardar 40 minutos. Torcer pro meu cabelo resistir aos maus tratos. Não cair e ficar bem loura. Daqui a 40 minutos eu vou lavar, a gente vai ver. Mais tarde. Esses já se passaram 45 minutos. Deixei passar um pouquinho, porque quando eu fui ver no meio do caminho, tinha uns pedaços sem. Passei mais um pouquinho, deixei mais um tempinho. E, menina... Tá dando indícios de que vai dar bom. Ele parece que tá super descoloridão, mas depois que lava, porque também tá com o pó descolorante, que é azulado, né? Vamos ver. Vou lavar, vamos ver como vai ficar. Ai, eu tô ansiosa. Tô loura, menina. Momentos depois. Temos um loiro-ovo. Ele tá aparecendo um pouco mais claro na câmera. Ao vivo ele tá um pouco mais amarelado. É o loiro-ovo dela. Eu gosto do conceito loiro-ovo, gente. Não vou mentir que eu gosto. Não é, lei? Estilo meio... Confesso que eu gosto. Mas eu comprei um tonalizante. Não sei se eu passo mais uma descoloração. O meu cabelo, ele parece que tá bom, tá brilhoso. Mas ele tá... Coitado, tá. É, ele dá uma sofrida quando descolore. Eu passei só um shampoozinho, um bem levinho, pra tirar o descolorante. E não passei mais nada. Eu não passei condicionador, nada. Eu só sequei. Ele tá duro, menina. Assim, como é que eu gosto? É diferentão, né? É meio estranho. Mas eu acho que eu vou passar o tonalizante. Porque eu acho que se eu passar o tonalizante sem abrir mais, ele vai ficar muito escuro. Eu gostei do loiro-ovo. Mas eu acho que eu tenho muito cabelo. Ah, eu gostei da... A cabeça herdeu também, viu? Eu gostei aqui do raspadinho descolorido. Dá um efeito, né? Legal! Sim, eu gostei desse cabelo, que eu tô parecendo um personagem, assim, de filme dos anos 90. Tá? Um personagem meio perdido, assim, no fim do cenário pós-apocalíptico, após pandemia, sabe? Não me senti não é essa personagem. Mas eu gostei. Ah, mas eu comprei já. O negócio foi mais caro. Olha o tonalizante. É, eu vou passar o tonalizante. Tratamento tonalizante ultra brilho sem amônia. Eu comprei a 10.12. Gelo perolado. Vamos lá, pessoal. Foco, força, fé, foco e determinação. Fé, força, foco, fé, determinação. Fé, foco, fé, fé, força, foco. Vou de meio bagulho desse. Vou usando o mesmo copote de maionese. Um pouco mais que meio. Um pouco mais que metade desse aqui. Eu vou começar agora da parte da frente. Contando com a minha coragem, o meu desprendimento. Fé. Fim que essa tinta não tem coordenada. Não dá pra ver direito onde que eu tô passando, onde que eu não tô passando. Será que eu vou pagar peitinho? Se eu pagar peitinho, você corta o meu peitinho. Calice, por favor. Quanto tempo será que fica na cabeça essa tinta? Primeira vez, na verdade, que eu tô pintando com tinta que não é fantasia. Geralmente eu pinto com tinta fantasia, né? Eu pintava com tinta que é basicamente um corante num creme. Essas tintas, assim, que revela depois, tem um total de zero experiência. Eu tô passando, eu tô tentando passar a tinta no cabelo todo. E depois eu vou ver quanto tempo que tem que deixar reagindo no cabelo. Eu nem sei quanto tempo que ela fica. Passei em tudo. Achei mais fácil do que tinta fantasia. Porque como tem água oxigenada, ela dá aquela expandida. E aí, bom, não sei se tem falhas. Vamos torcer para que não. E vamos ver quanto tempo tem que deixar de cabelo. Na embalagem, tô falando que o tempo de pausa é 20 minutos. Vou pôr 20 minutos aqui. Eu sei que eu já fiquei um tempo nada de aplicação, mas eu vou deixar 20 minutos. Eu vou partir de agora. Mais alguns momentos depois. Ó, menina, dei o tempo de pausa de 20 minutos. Ele abriu por um tom, ficou um tom meio... Coisa meia rosada. Aí eu fiquei pensando que a moça da loja falou para eu levar uma tinta que era um tom um pouco mais puxado por azul lado, assim. Que era um gelo, gelo. Daí eu falei, não, eu queria uma coisa um pouco mais loura. Aí eu peguei o que era mais perolado. Aí eu tô meio assim, ai, devia ter seguido o conselho da moça. Mas tudo bem, vamos aí com esse cabelo. Vou lavar para ver que cor que fica também, né? E finalmente... Quem é a nova loira do Tchum? Sou eu, a louca. Estou me sentindo a própria Ana Maria Braga. Gente, estou me sentindo muito loira. Meu Deus, como estou loira. Olha. Eu amei! A tonalização deu super certo. Depois que eu descoloria, depois tonalizei, eu lavei com shampoo mais reconstrutor, assim. Lavei com shampoo, depois eu fiz uma máscara reconstrutora, eu coloquei queratina na máscara. Deixei um tempo para ela, para o meu cabelo voltar a ter um pouquinho mais de proteína, né? Porque quando a gente descolora, o cabelo perde muita massa. Então é legal sempre dar uma reconstruída. Eu, pelo menos, sempre dou uma reconstruída depois que eu descoloro. E foi isso, menino. Uma descoloração com 40 volumes. Abriu para um amarelo meio ovo. Mas aqui o meu cabelo, ele abre bem também. Ele é um cabelo... Ele é mais claro já. E aí depois o tonalizante 10.12 com água oxigenada de 15. E ficou uma cor super bonitinha. Depois que eu fiz a reconstrução, ele deu uma estruturada. Como está curto também, né? O cabelo não ficou tão fraco. Ele continua forte, continua brilhoso. O corte está bonito. Sinceramente, estou me sentindo loira, viu, gente? Olha. Nossa, achei que deu. Nossa, combinou. Já passei um blushzinho, uma make, uma coisa. Ah, eu não sei. Eu acho que depois dessa coisa toda de pandemia, eu fiquei extremamente isolada. Agora que está dando uma abertura, falta pouquinho tempo para eu fazer 30 anos. Aí, sei lá. Aí eu gosto de dar uma mexida no cabelo para mudar meus referenciais, né? Porque, assim, nossa imagem é um dos maiores referenciais que a gente tem. A gente olha no espelho, vê todo dia a mesma cara. Então, mudar um pouquinho, olha no espelho e vê outra cara. E aí dá um, né? Eu acho que traz umas coisas à tona, coisas aí. E aí eu estou gostando. Estou sentindo que a Luísa Loura é muito divertida, animada, empolgada. Uma Luísa do verão, sabe? Estou vestindo essa personagem. E faz muito tempo que eu não mexia no cabelo, assim, na cor. Então, eu estou a ser interessante. Que 2022 seja um ano melhor para todo mundo, assim. Que a gente consiga, né? A retomada Brasil aí, geral. Porque a gente está pelejando já há um tempo, né? Um desejo... Um bom recomeço aí para todo mundo. Um bom... Uma boa finalização e um bom recomeço. Agradeço muito quem acompanhou, tá? Querida esse ano. Foi um ano que eu entrei para fazer mais culinária. Não sei o que vai ser do meu 2022 ainda. Eu ainda estou pensando, ainda estou refletindo. Quero fazer algumas coisas. E agradeço quem esteve aqui, quem ainda está aqui. Quem pretende continuar por aqui. Quem acabou de chegar também. E é isso, gente. Bora, bora nós. Bora retomar. 2022 está aí. Que seja bom. Um ano melhor que 2021 para a maioria das pessoas. E um beijo, querida.